que a Pita que tá me pedindo e é o cara que tá no bar falando assim o cara faz muita coisa mas vamos lá você pode se apresentar se quiser fique à vontade e a gente vai conversando Petras né vou falar um pouquinho, vou trocar essa ideia aí conversar um pouco né bater esse papo aí que é uma honra ter sido convidado aí pra fazer parte desse projeto sou entusiasta, quando o Alan comentou sobre o assunto eu fiquei muito feliz feliz mesmo e eu dou muita força pra esse tipo de iniciativa eu acho que tem que ser isso mesmo, a comunicação levar adiante aí os pensamentos e quando é voltado pro nosso Amazonas que eu tenho uma paixão assim quase que doentia por esse estado, por essa terra aqui parabéns a vocês pela iniciativa é isso aí mano muito cara assim, quando o Alan falou eu não te conhecia né o Alan começou a me falar, não o Petras ele faz mil e uma coisas e tal e é apaixonado por aqui, engajado em política e tal e aí a gente quer saber um pouco da tua história desde o início, como é que tu chegou tu é natural daqui? sou daqui do Amazonas assim, meu pai é de Boca do Acre e minha mãe de Itarauacá os dois, por acidente do destino ou felicidade do destino, vieram se conhecer aqui em Manaus por vários fatores que fez com que viessem se encontrar aqui em Manaus em que a probabilidade de se conhecer era mínima né sim, um no Acre ainda que seja mais ou menos um no interior de Itarauacá e o outro em Boca do Acre hoje já é difícil, imagina naquela época naquela época exatamente né então, enfim vários fatores que fez com que meu avô parte de mãe viesse para Manaus em situações de dificuldades mesmo e no caso do meu avô parte de pai da mesma forma ele saiu de Boca do Acre foi para Rio Branco de Rio Branco e veio para Manaus e hoje tem uma história aí que é o que a nossa família é hoje Manaus, o Amazonas principalmente pelo polo industrial a gente recebeu gente todo o Brasil todo o Brasil, verdade talvez por conta de não sei aí, tu vai me falar melhor do que eu por possibilidade de emprego de negociação porque isso aqui se tu pegar a televisão nos 80, 90 ou 90 nem tanto mas 80 principalmente que era um boom que as pessoas vinham para cá comprar para revenda por conta desse polo é assim, começa um pouquinho mais lá atrás eu tiro até como exemplo meus avós tanto meu avô paterno como materno um veio como soldado soldado da borracha ah, legal e o outro como existia um órgão antigo da saúde que era para negócio de malária essas coisas e eram contratados várias pessoas do Nordeste meu avô materno e tem uma história até interessante uma tia avó minha que contava essa história não tem nem como comprovar o meu bisavô era sobrinho de Eduardo Ribeiro veio do Maranhão chegou em Manaus para conversar com o então governador na época o Eduardo Ribeiro e pediu uma ajuda para ir para o Acre que era uma terra que era uma terra recém comprada comprada pelo Brasil a história dos cavalos isso e a ideia era ir para lá para fazer fazer a sua vida por lá aí enfim foi o que aconteceu de ir para lá e nasceu meu avô e tudo casou por lá mesmo minha avó e houve essa situação e o meu avô vindo para cá para o Boca do Acre para ser ele trabalhava nessa área de saúde um negócio de combate a malária combate com essas doenças tropicais que tinha muito naquela época como estava sendo colonizado o Amazônia interior do Amazônia e teve muito disso naquela época e foi essa história aí voltando para o negócio do distrito eu lembro eu era adolescente mas as pessoas no sudeste eles vinham para cá faziam compras homéricas videocassete tudo que era eletrônico vinha para cá valia perfumes valia muito a pena você vir para cá gastar uma fortuna em passagem aérea que se hoje já é caro imagina aquela época 40 anos atrás e ainda assim sobrava um troco no bolso da turma aquela época aquela época de ouro na zona franca que a galera sim eu acho foi o ápice era muito final dos anos 70 início dos anos 80 principalmente tem quantos anos Petro? faço 49 esse ano 72 72 e a tua adolescência ali foi na ali na naquela década da ditatura ali para até final final da vamos dizer assim mas eu não tive muito eu não tenho muita lembrança né que quando a gente era muito criança a gente eu pelo menos se me perguntar como é que era eu não sei realmente o que falo aí eu sei o que eu sei mas a tua educação ela assim ela tem muito ainda raiz ali dentro ou não porque tu é tu é foi sargento da polícia do exército não na verdade até essa minha ida ao exército foi engraçado que eu queria ser dispensado falei com a tia minha que trabalhava nas forças armadas somos dois somos três aí ela conseguiu um contato de um capitão médico que me deu um bilhetinho no papel desse tamanho e eu fui me alistar para apresentar para um outro médico que tinha lá um outro oficial quando eu cheguei lá bisonho né de 17 para 18 anos não sabia nada das coisas um tenente sargento sei lá na época olhou para mim o que você está procurando eu vim falar com o fulano para entregar esse bilhete aí o sargento pegou o bilhete deixa comigo foi lá para dentro quando eu volto resumindo eu servi 5 anos no exército foi sacana foi então foi por acidente mas acabou que quando eu cheguei no exército eu gostei eu gostei daquela disciplina eu gostei daquela ordem unida hierarquia cara eu me encontrei no exército eu não sabia que eu era que eu iria gostar disso que até eu sempre fui um pouco rebelde na escola eu tive eu dei algumas dores de cabeça para minha mãe minha mãe de vez em quando era chamada para conversar com o diretor o coordenador eu vou dar